oi 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 já tô no estilo aqui tá ligado Só tem nós aqui Hoje eu já vou cortar milzão Porque a vitória é garantida É isso aí que eu não aguento Não consigo nem me apostar em mim mesmo O jogo não tá querendo que você perde dinheiro Caraca, que saudade Saudade de ver isso aqui cheio de gente ali atrás Nossa, nem fale Acho que é porque tava off É porque tava off o servidor Tá ligado? Eu cheguei de serviço seis horas Todo fudido Caraca, que aí? Vou jogar um GTA, né? O que aconteceu? O Rafa já tá me derrubando O Rafa com essa cabeça de ouro aí Vai, vai, vai Caraca, onde é que tem que ir? Caraca Ó o Rafa voando Ai, ai, ai Não menti que eu vou cair em cima do trem Paraca Cadê? Onde é? Sério que a gente vai ter que andar no trilho do trem? Já tô aqui, meu filho Se eu soubesse, você teria subido em cima do trem Falou É nóis, nós se vê na próxima vida É isso aí Ai, ai Nossa senhora Caraca 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 Nossa, na moto Ah, não vi Escorrega Ai, nossa senhora Buguei, buguei, buguei Olha que pôr a pele Eu fui empinando porque eu sou vida louca Você foi certinho? Você foi certinho? Fui Meu personagem tá com os peles do lado, cara Ah, mano Olha o escorregador, velho Caraca, que chum, mano E essa coisa que eu gostei, maneirona, hein? Ah, olha essa coisa que eu queria tá fazendo aqui, cheio de gente, tá ligado? Não, não cai não, não cai não Ah, me fodi, velho Hein, ia ser da hora se eu tivesse um tanto de gente aqui, tá ligado? Não, não, nem fale Vocês passaram? Me fala que vocês erraram Eu passei Passou o que? Passou o que? As escadinhas? É Ah, para, eu caí na última Nossa senhora Rafa, erra aí, rapa Irineu Não acorda, não, tá maluco Nossa, mano, olha aqui Vai, vai, falei que você vai errar Olha aqui, velho Ah, mano, depois eu vou repetir essa corrida com a galera toda, hein? É, esse aqui tá ruim O troçador tá uma... Ah, entendi É, já era canela, adeus canela Nossa! Ih, vou ter que voar, voa, 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 voa Roba, roba, roba Nossa, eu caí no meio da água, cara Eu caí na água Nossa, tem um fineco aqui, velho Não tem que ser essa parada de fineco, não, R.D. Sério? Só que fineco essa moto é GG, easy, pô Pô, meu Deus Aí, aí, aí Nossa Pô, pô, pô Pô, pô, pô Cai na água de novo, caramba Vai ser muito bonito Caraca, maneir Rafa Erra aí, Rafa Nossa, esse aqui é o fineco? É Ou não, nada a ver? É Vou dar um totózinho na traseira do Rafa Faz isso não, pô Não, Rafa Eu nem encostei, nem encostei, fi Eu errei Ah, sai fora, Rafa É isso aí que eu não aguento, ó Os caras vindo na ladruagem, tá ligado? Ah, eu vou cair aqui, velho Caraca, chegamos no pneu, no pneu, bicho Não, Bob na cal O Bob tá assistindo, mas cadê ele na cal Ô, Bob, entra na cal É isso, arrombado Passou, Rafa? Galera, comenta aí na live aí, Bob, entra na cal Eita, mano Tem pneu, tem pneu, tem pneu, tem pneu Você passou de primeiro, o fineco aqui? É, lógico, velho A habilidade do garoto aqui chega... Oh, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Rafa, você para com esse instinto de ladrão, velho Nossa, mano Que merda, velho Toda hora, você sabe que tem como roubar, né? Não, não cai, não Não cai, não Não cai, não Não aguenta esses caras que já entram Pera aí, Rede Vão tirar thumb? Ah, eu já tirei já, mano Não, mas você tirou sozinho Tem que tirar com a galera, co Que galera? Só tem nós três? Nós três, oxe Grita, grita player aqui, cara Eu não aguento esses caras que já entram na corrida assim Vou ter que descobrir como é que rouba Pfff, é o Rafa Não, eu já fiz isso Eu já inicia a corrida pensando Nossa, será que vai ter como roubar? É real, eu tô falando Mano, bem que aqui poderia ter um checkpoint, né? Ô, criador Como roubar, né? Que se cai O criador, pelo amor de Deus Ah, eu caí, velho Se eu caí aqui, eu vou xingar demais, mano Onde é que tu caiu, David? Aqui no segundo... Ah, você nem chegou onde eu caí? Tô aqui nos pneus, aqui não é aqui Não, nem não, pô Aqui em cima aqui tem uns negócios amarelos pra subir e cair de novo Eu sou horrível no Fineco, cara Nossa, o que é ver eu perder é passar no Fineco Hum, você não gosta do Finequinho, não, né? Esse aqui não é difícil, o ruim é que a moto é ruim, mano Nossa, então tem mais Fineco aqui Só te lembrando, só te avisando que já tem mais Fineco aqui Não, não é que a moto é ruim É que tu é ruim Ah, não Vai, 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 fala Vai, 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 vai Não é que ela é ruim, é que tu é ruim Ela não vira direito, mano É isso aí que tá fibrando Mano Essa moto no Fineco, ela é boa por causa disso aí, David Ela não vira direito É Não, moto Não, moto Ah, mano Ela bate a ponta da... Vim pelo X-Vide Caraca, aí sim, fac... Oxe, é duas voltas Não, pega essa piada, não É duas voltas, mané Ah, o Bob aí, ó Só xingar esse arrombado que ele vem Pô, meu Deus Pera aí, pera aí Tá me ouvindo? Não E aí, Rafa, vai acelerar esse... Tamo não Caraca, velho, a gente é... Eu sou muito cagão, mano Eu cheguei aqui e o trem tá passando de novo Beleza, beleza Eu entrei dentro do vagão do trem E agora pra me sair? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Nossa, velho O Rafa demora demais, Rafa David, você vê a metade que eu vi daqui, David E aí, Rafa, e aí, David, e aí, Robert Qual é, Bob? Eu entrei dentro do vagão do trem, David E consegui pegar o cheque Ah, mano, esse aí que eu não aguento Eu tô conseguindo passar do segundo negócio aqui, ô, Rafa Sai, cara É que você tá fazendo errado, Rafa É isso aí que eu não aguento É isso aí que eu não aguento É isso aí que eu não aguento, ó Então vai, então Para, cara Não Ô, Bob, essa daqui é facinho, Bob Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Essa aqui é a corrida pro pobre, mano Não Vai, vai, vai que eu tô indo Vai, vai, vai Caraca, mano, tô indo embrasado aqui na escadinha A gente já tá no último aqui agora É pra testar o... pra ver se o controle presta, mano É, nossa, aqui é bonitinha, velho Comprou controle, ô, Bob? Hã? Que controle você tá falando? Não, eu tô falando essas corridas É pra testar se o controle presta, mano Ah, bom Mas quem vai no teclado? Como é que faz? Ah, mano Aí é sorte, viu, filho Nossa, Rafa, se cair nessa última aqui é... Deslike, hein? Ai, caraca, até morri, velho Ai, aí eu vou mudar muito Quem sabe Ah, tem mais que mesmo Ah, FNEC é o caramba É? Porque o servidor tava off, ô, Bob Vai, vai, que o servidor tava off Servidor da Rockstar tava off Por que a Prit que eu mandei lá não? Tudo off, mano Só o... Só o Social Club Tava na 4G, tava uma bolsa pra abrir esses trem Vídeo, áudio Ah, tava jogando GTA no 4G Não, mano A foto que ele falou que ele mandou aí, louco Ai, ai Caraca, galera Depois eu falo com vocês que tem uns que joga o GTA aqui com o nosso 4G Melhor que a internet do game Sabe o João BR? É nós, mano, tamo junto É Ai, ai, mano Calma, 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 calma Eu também fiz a mesma coisa, só acelerei e dane-se Essa aqui tá fácil, hein Essa aqui é fácil, hein, pô Toma um rápido que o Devin ficou me trolando lá Ah, é Tô falando aqui Certo que o teste? É Não, é uma corrida, cara Tentativa Tentativa Tá ligado? Porque ela não tem aquela dificuldade de skill test Ah, a gente nem demorou uma hora e meia pra passar ela Não, o trem O trem metrolou Não, o Rafa, eu consegui entrar dentro Rafa O Rafa tá entrando o trem, louco Eu tô em cima, eu tô em cima Eu consegui entrar dentro do vagão do trem e passar, mano Eu também, eu também Entrei e saí do lado É isso aí que eu não aguento, ó Falei que ela ia cobrar Perguntar por que você mandou salve pra menina lá Tô sendo quadrado, né Salve, Lardy Nem te conto Fala vocês aí, mano Ai, 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 mano O David, a menina pediu salve aqui O David foi lá e mandou aquele salve assim Salve Olhando pra trás pra ver se a mina dele não tava Ai, velho Cês é foda, mano Quer morrer a amiga de cês E aí, David? Você não mandou salve, não? Mandou? Onde? Mandou se cuidando Por que que cê acha que ele tá jogando? Por que que cê acha que ele tá jogando com nós no quintal da casa dele lá? Nossa, mano Mano, que bosta de moto que não para naquele demônio daquela... Nossa senhora Olha o reis Caraca, velho É facinho, né? Isso que a corrida é facinho Mas é facinho, é porque eu tô apavorado, tá ligado? Tô muito afobado, mano Ah, não, eu não caí não, velho Não, faz isso comigo não, velho Faz isso comigo não Oh, meu Deus Assim o Rafa vai me alcançar Mano! Que ojo, velho Mano, se o Zé que eu tivesse aqui ia estar dando aqueles gritinhos dele, muito louco É Velho, eu passei isso aqui nice, mano Nossa, o Rafa tá na minha cor, mano Ah, isso aí que eu não erro Caraca, velho Continua caindo, Rafa Vamos com calma, vamos com calma Não, o fineco é bom Ô caralho Não, o ruim é quando tem alguma curvinha, velho No fineco, né? Não, esse que é o problema, eu caio na reta Aí você vai ajetar pra um lado, aí você tem que ajetar pro outro, a moto fica bambiando, aí você cai Aí seu dedo começa a tremer, porque você fica apavorando, achando que vai cair pra esquerda, aí você vira pra direita, cai pra direita, tá ligado? Exato Exato Ai, 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 ai Olha essa corridinha, viu? É, ela tá cheia Passando a galera na água, no rio e todo o negócio aí A parte lá que tem que passar tipo escorrega, ela é da hora também, esse espaço empinadão, velho Ah, mano, ô mano, ô mano, ô mano Ai, ai, ai Caraca O Rafa tá na cola, hein, Fiote Tava no fim do fineco, ele me cuidando muito Era só acelerar Se você me rodar aqui, deixou te xingar demais Não, não vou te rodar, mas se você mostrar, já sabe, né? Corrida é uma, você não vai curtir essa aí Sem vacilação, hein, David Ah, mano, mas que vacilo, velho Olha o tamanho dessa roda, pra que tudo isso? Que aí, menino, eu xinguei Ah, o Rafa passou, velho Eu tava pela puta puta Não, agora é a concentração total, porque eu tava muito distante de vocês e vocês me alcançaram Foi sem querer, Rafa, foi sem querer, velho, namorado Não, eu não vi que você tava ali Ah, mano, ô mano, ô mano, eu não acredito, velho Ah, não Mano, eu não acredito que eu liderei a primeira volta toda, tá ligado? Pô, o Rafa ia ganhar, mano O Rafa terminou, mano Ele ficou a volta, a volta, meu Deus Ah, meu Deus Acabar logo essa bosta Ah, não Já me deu uma raiva essa subidinha aqui, mano Caraca, embrasado aqui nesse piné, quem curtiu, quem curtiu Terminou já, Rafa? Não Ah, meu Deus do céu Ai, ai Se nós chamamos até no grau, rapaz Nossa, até que enfim, glória a Deus, mano Pelo amor de Deus, que ódio, mano Que ódio Cê é louco E aí Tchau 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 Tchau